Caso o Luan seja reintegrado ao time principal do Corinthians, esse será o maior tiro no pé dessa diretoria atual. Na coletiva de imprensa dessa semana, o presidente Duílio disse que depende apenas do Luan para voltar para o time. E temos dois lados nessa história toda. O lado um é que o Luan não demonstrou em nenhum momento um interesse ou um esforço para que isso aconteça. O cara ganha 700 mil reais por mês e está totalmente acomodado. Temos casos como Lucas Lima, Paulo Henrique Ganso, que também tiveram momentos ruins em alguns clubes, porém sempre estavam treinando junto com o clube e tentando demonstrar algo diferente. E olha a última temporada do Ganso como foi. Voltando nos salários, temos um exemplo recente, onde o Paulinho abriu mão do salário no tempo que estava machucado. E ainda assim o Luan se diz corintiano. O lado dois, e que está rolando em vários grupos, é que o Corinthians deve valores para o Luan além do salário, como direito de imagem e entre outros. E fontes afirmam que essa frase do Duílio já é pensando em um processo futuro que podemos receber do Luan. Um a mais, um a menos, essa gestão já está acostumada com processos de jogadores e empresários, né? Qual a sua opinião sobre o jogador? Conta pra mim aqui nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo. Tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!